E aí galera, beleza? Eu sou Wesley e estou de volta. Vamos comentar sobre o episódio 26 de Inazuma Eleven Orion. Eu sei que eu estou um pouco atrasado e um pouco sumido, mas eu tive alguns problemas e estou aqui e fui muito bem substituído pelo Vini, né? Então vamos lá comentar esse episódio, que eu fui surpreendido diversas vezes, mas teve uma coisinha assim que me incomodou até que demais, sabe? Porque eu achei que não poderia ter acontecido, então vamos lá. O episódio começou com uma coisa que primeiro eu não gostei, aqueles dois narradores brigando lá durante a partida toda, eu achei meio chatinho, sabe? Não gostei muito não, mas né, tanto faz. Isso não interfere tanto na partida. E depois teve a escalação da Raymond, que me surpreendeu positivamente. O Watsui é já de titular, como a gente sabe que vai ser a última partida do Fubuki, deixar o Watsui e o Fubuki juntos é muito legal. Mas se você pode pensar, o Fubuki está machucado e tem outras opções no banco, sabe? Não é como se ele fosse insubstituível. Você arriscar a carreira de um jogador, sei lá, de 14, 15 anos, por causa de uma partida, é muito complicado, sabe? Se o Fubuki fosse um cara unânime, incontestável no time, tipo o Nosaka hoje, até que entendo. Mas fora isso, né, não faz muito sentido, então eu acho que o técnico errou nisso daí. Aí depois você vê que tem um jogador que ele voltou para a seleção da Espanha, que ele estava machucado. Então você vê que ele está destruindo, está jogando demais, driblando, tocando. E você vê que o Clarion pega a bola, dribbra todo mundo com muita facilidade, inclusive o Fubuki, né? E dá o Diamond lá. O Endo, ele me assustou nessa hora porque ele foi fazer a mão fantasma. Eu pensei, caralho, mão fantasma, quem é isso? Não, não, Endo. Aí depois ele é uma nova mão fantasma, a Fraga. E eu gostei demais porque deu aquela variada numa técnica antiga, sabe? Deu aquela revivida. E eu achei legal isso, só que não foi o suficiente para parar o chute do Clarion. Nós temos um flashback por parte do Sakanoi, que mostra que ele viu o Endo treinando bastante essa técnica. E que fala que é o seguinte, a mão fantasma, ela é muito grande. Então, a força dela está dividida em várias partes. Se você diminuir um pouco a mão fantasma, ela vai se concentrar num único ponto e vai deixar a defesa mais sólida. Depois disso, o Japão tenta contra-atacar, só que não dá muito certo, né? Eles acabam sendo parados pela equipe da Espanha. Até que o Clarion pega a bola e chuta de novo. E foi legal que o Endo usou novamente a técnica nova. Só que dessa vez, com o poder da amizade, com o poder do flashback, ele lembrou da surra que ele tomou. E conseguiu defender a técnica, evoluindo a técnica para um diamante no braço dele, sabe? Foi muito legal isso, porque mostra a capacidade do Endo de evoluir e de se adaptar a vários momentos diferentes. Então, a técnica está quase completa. Ele conseguiu defender e já começa, olha galera, conseguiu defender, mas nós temos que atacar também. Não é só defender, vamos pra cima deles. Ele tenta uma ofensiva. O Raizaki, ele vai sendo como o isca, assim. O Aço também não era o jogador que ia chutar. Até que ele soca pro Watsui, o Watsui dá o chute dele lá. E o goleiro da Espanha faz uma defesa muito irrada, que eu gostei bastante, muito diferente da convencional. E você vê que o Nozaki já percebeu ali um pouco da estratégia do goleiro, que o goleiro já sabia onde ia a bola ir. Então ele se antecipou e por isso ele conseguiu defender. Depois a gente percebe que esse jogador que está na equipe da Espanha, que estava machucado, ele na verdade está trabalhando pra óleo. Ele joga uns negocinhos no campo, o Aço ia machucar, só que o Fubuka acaba salvando ele, sabe? Foi muito legal isso. E você vê que o Clarion também tinha percebido isso. E eles acabam conversando. E o cara fala pro Clarion que na verdade ele fez isso, porque ele queria chegar até o topo com o Clarion. E quando ele machucou ele tinha desistido. E a Orion ofereceu pra ele um tratamento de primeira, que se caso ele obedecesse as ordens, ele iria conseguir jogar o Mundial com o Clarion. E você vê que o Clarion, ah, entendi. Ele pega a bola e dá um Diamond nele sim, chuta a bola no companheiro, deixa o cara desacordado e o cara sai do campo. Sim, o Clarion, ele é muito orgulhoso. Ele ainda fala, você jogou o orgulho da seleção da Espanha na lama, sabe? O Clarion não perdoa isso. Ele pediu desculpa pro Endo e a partida reiniciou. O Endo tentou usar o Diamond de novo, só que acabou que dessa vez não deu certo, porque o chute do Clarion deu uma curva muito da hora. E o Endo ainda fala que vai chegar no topo, que ele não desistiu e nem desanimou. Depois nós temos o Fubuki e o Atsuya conversando, falando sobre uma tal técnica secreta que é proibida. O Atsuya fala que não, mas o Fubuki fala, olha, é minha última partida, cara, a gente tem que fazer isso. E o Fubuki e o Atsuya acabam pegando a bola e vão pro ataque. O Atsuya lança a bola pro Fubuki, o Fubuki faz uma coisa muito foda. Ele prepara a técnica, o Atsuya vem e finaliza, não deu nem chance pro goleiro. Foi uma técnica fantástica. Eu adorei essa técnica. Pena que o Fubuki depois sentiu. A técnica exigia muito do corpo dele e ele já tava no seu limite. Então o Fubuki vai ter que ser substituído. Eu acho que foi um bom desfecho, assim, pro Fubuki, né? Apesar dele não ter tido muito destaque, como eu pensei que ele teria. Eu teria sido muito legal ver essa dupla no ataque, sabe? O Fubuki não jogando zagueiro, mas sim como atacante, junto com a Atsuya, seria incrível. Mas eu acho que agora ele já deixou a sua marca no campeonato, sabe? Ele pode ir lá recuperar. Seria uma boa se ele voltasse, mas eu acho que tem muito jogador pra ter destaque ainda e com pouco tempo ainda. Então eu acho que o Fubuki não deve voltar. Apesar dele ser zagueiro, né? Eu realmente gostei desse episódio. Gostei muito da atitude do Clarion com o companheiro dele lá. Não é que ele ficou puto por causa do orgulho da seleção espanhola. Ele tentando acabar com a Aorion mesmo. Também gostei do Atsuya titular. Isso é um pouco complicado, porque quem pratica esporte sabe que quando chega um cara novo e ele já vira titular, acaba rachando o elenco. Porque, pensa bem, o Hiroto foi muito importante. Eu acho que ele mal chegou e já é titular. Mas eu gostei disso. E quero saber de vocês o que vocês acharam do episódio. Eu curti, a animação estava até que razoável. Não foi das melhores, mas foi um bom episódio. E até daqui a pouco, né? Amanhã ou depois de amanhã deve ter o outro vídeo, né? Do próximo episódio. Mas conto com vocês. É isso aí, galera. Até a próxima. Valeu, fui!